O Flamengo tem um plano para tornar uma nova joia do time, a maior venda da história do rubro negro, superando até o Vinícius Júnior. Mas você sabe que jogador é esse e por qual valor que o Flamengo pensa em negociar o garoto? Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix, vou te contar, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui. O Flamengo se tornou um dos clubes que mais revela jogadores no futebol e o Lohan é uma das grandes promessas da base do Mingão. Então, obviamente, o garoto está no radar de vários clubes da Europa e o que faz a diretoria, então, planejar uma grande negociação num futuro bem próximo para o atleta. O Lohan está de contrato renovado até 2029 e tem uma muda contratual de 100 milhões de euros, meu amigo. O objetivo do Flamengo aqui é lucrar pelo menos 200 milhões de reais e transformar o Lohan na maior venda da história do clube. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Lohan deve ganhar mais minutos no Flamengo para atrair ainda mais interessados e aumentar o seu valor de mercado. O Lohan tem um enorme potencial e clubes como o Manchester United, Brighton e Atalanta estão na disputa para contratar o atleta. E claro que o valor da negociação com esse leilão é muito agradável para o Flamengo. Mas e aí, você acha que o Lohan tem potencial para se tornar esse jogador todo que o Flamengo espera? E se você fosse o garoto, para qual clube da Europa você iria? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Tchau, tchau.